Bom, no segundo vídeo que eu quero falar sobre esse assunto, e vai ser rápido aqui, qual é o espinho da carne de Paulo? Bom, Paulo não é um endemoniado ali. Veja, Paulo foi apedrejado em certo momento, provavelmente são só duas coisas, a maioria dos teólogos vão falar a mesma coisa. Ou era uma doença que Paulo tinha, ou algum tipo de desejo. Aí as pessoas vão conjecturar que desejo era esse, ou que possibilidade de doença era essa. Se o fato o espinho na carne foi uma doença, na verdade foi porque ele foi apedrejado. E tem evidências que ele escreve o nome dele muito grande, provavelmente porque ele tinha uma dificuldade na visão. Lembra que ele teve a vista restaurada? Ali não sabemos se foi restaurada, como nova, ou simplesmente voltou a enxergar, mas ficou com algum tipo de deficiência. Paulo fala aqui com letras grandes, ele assinava o nome dele. Então provavelmente ali o espinho da carne de Paulo não tem nada a ver que ele é endemoniado, que o demônio habitava nele, nada disso. Paulo está relatando um espinho na carne, é algo que está preso nele, uma situação ali que incomoda ele. É isso o espinho na carne. O problema das pessoas que querem vir para a internet sem saber o que está falando, é interpretar as coisas do seu modo. O espinho na carne, o que é um espinho? É alguma coisa que entra na sua carne e fica preso. É alguma coisa que está perturbando ele. Então é uma situação, por exemplo, uma enfermidade, que Deus não quer curar, ou constantemente algum desejo que ele sente e que não quer largar ele. É isso que Paulo quer dizer. Essa é a interpretação correta. Então quando alguém chega na internet para falar diferente disso, pula fora porque a pessoa não entende interpretação bíblica, tá bom? Segundo vídeo. Vamos fazer aí vídeo picado, explicando aí sobre esses argumentos aí, tá? Vamos falar aí próximo, de poligamia aí, o que eu posso falar sobre isso, né? E aí